Fala pessoal, fazendo mais um vídeo de um instrumento que entrou aqui. Na verdade foi mais uma doação, porque o cliente já trouxe, sabendo que o reparo dele seria mais caro que o violão propriamente dito. E aí entendo que não havendo apego emocional, o cliente escolheu não fazer. Então eu, gentilmente, estou chamando esse violão de Willie. Esse é o Willie. O Willie nasceu como um de Giorgio, estudante 18, ano 97, que com exceção do que vocês acabaram de ver, está muito bem conservado. Nenhum problema no fundo, está sujo só, mas de resto está tudo tranquilo com ele. Foi feita a furação para armazenar para amplificação, jack. Então foram feitas as alterações nele. Tem o furo aqui para passar o piezo também. E eu não sei o que aconteceu com esse violão, não me foi relatado. Na verdade quem trouxe esse violão para mim foi o Denis, da musical Granada. Falando que o cliente meio que tinha dado o violão para ele, porque sabia que o conselho ia ficar muito caro, não relatou o problema. Então nem vou pegando a atenção nisso. Cada um com as suas questões. E buraco para piloto de correio aqui atrás. Mas as tarraxas já não estão 100%. Bom, basicamente o Willie é um cara temperamental. Ontem, anteontem eu comprei o jogo de corda. Que eu nem gosto desse ouro preto, mas é o que tinha. E agora encordoando estourou a misinha, porque a tarraxa gira no pino, a parte metálica gira e o plástico não acompanha. Então cortou a minha corda. De qualquer forma eu tinha aqui uma extra. Que eu espero que não estoure agora. Não estou esperando que o Willie fique afinado, porque ele é temperamental. De qualquer forma, rastilho novo veio sem. O NUT vai ter que ser trocado, não tem opção de não trocar. Pelo simples fato que... Está muito baixo nas duas graves. Na Ré já dá para usar. Mas para quem imaginava que o som... Estaria comprometido, eu acho que... É uma surpresa. O som não está ruim. Inclusive eu gostei desse furo, porque ele funciona como um monitor. De ouvido aqui para mim, eu sou bem para cá. O braço dele está um pouco arqueado. O meu afinador acaba de voar. Me desculpem. O braço dele está um pouco arqueado. Não há o que fazer, porque não tem tensor, né? Esses violões clássicos nylon, né? Não tinha o tensor. Se eu não me engano, tem só uma barra de metal dentro de reenforço, mas... Nada tão resistente assim. Mas ele está bem pouco arqueado. Consegui deixar a ação de corda bem confortável. Não deixei estupidamente baixo como normalmente eu faço. Mas aí nitidamente dá para ver aqui que no primeiro traste, misão. E lá encosta no traste. Por isso que a gente não tem a nota suando. Vou ter que trocar o NUT. Só de olhar esse NUT, a hora que eu for tirado daqui, ele vai esmigalhar. Ele não vai sair inteiro. Então vai ser um processo não tão divertido. Bom, por hora é isso. Agora é providencial antes. Talvez eu até tenha aqui. E vou ver se eu consigo... Ou não também. A corda é igual. Para mim é indiferente. É que eu tenho certeza que essa minha que está aqui não é o mesmo calibre. Ela é pesada. Então eu gostaria pelo menos de manter tudo médio. Para não forçar nenhum pedaço mais do que é necessário. Porque nessa quebra foi embora uma travessão de estrutura. Que fica ao lado da boca do instrumento. Então... A gente já não tem o Willi mais na mesma integridade e saúde iniciais. Mas... Vai ficar aqui embaixo mais uns dias. Enquanto eu mexo. Depois sobe lá para a parede de violões. E... Vai ser muito bem utilizado. Como vocês podem ver. Não estou dizendo que todos os casos são assim. Mas... Embora a quebra tenha sido bem feia. O instrumento não está morto. Então... É lógico. Eu optei por comprar o rastilho. E fazer... A adaptação necessária para ele caber. Colocar as cordas. Arrumar o que deu das tarraxas. Para ver se sem o travessão que vai aqui. Ele ia dobrar o tampo. Porque a gente continua tendo a mesma... A mesma tensão de corda de sempre com uma madeira a menos. E olhando aqui. Que agora dá para ver por dentro para fazer esse furo. Aparentemente... Vários dos leques harmônicos se foram. Depois eu tenho que pôr uma lanterna para conferir isso. Mas... Parece que perdemos leque harmônico. Mas o som... Pelo menos o ambiente aqui. Não está ruim. Eu só vou saber dos graves na hora que arrumar o nante. E como eu disse. Não... Não posso declarar o Willian morto. O Willian ainda vai produzir som por algum tempo. Ele... Sendo menos temperamental. Os acordes nas cordas graves. Bom, eu não vou conseguir afinar. A corda está batendo aqui, né? Mas as notas saem. O problema são as cordas soltas. Mas é isso por hora. Vídeo inicial de Willi. O rabo gento. Falou, gente.